Pronto? Sejam todos bem-vindos a mais um Conversas Terapêuticas. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, escreve aqui, curta, compartilhe, comente, para que chegue a mais pessoas que estão precisando de ouvir uma conversa terapêutica. Tem muitas coisas que não é terapia, mas é totalmente terapêutico. E para ter uma conversa terapêutica aqui, eu convidei uma pessoa super especial, que está passando por um momento muito delicado, mas que vai trazer valiosas lições, que vai ensinar para a gente um pouco, não só sobre a vida, mas principalmente sobre a morte também. Seja muito bem-vinda, Bianca. Muito obrigada por você ter aceitado conversar com a gente aqui um pouquinho. Quero que você se apresente. Quem é, Bianca? Ai, gente, estou com vergonha. Oi, gente, sou a Bianca, tenho 26 anos, sou maquiadora do estado de Paraná, e estamos aí na luta contra um câncer cerebral. Tão nova, eu não sabia que você tinha só 26 anos, muito novinha, né? Então me conta quem era a Bianca antes de aparecer esse tumor? Eu era maquiadora, eu dava aulas, eu trabalhava no comércio, eu era mãe de uma menininha. De quantos anos? Hoje ela tem 6 anos. Mas na época? Ela tinha 3. Aham. Mas parece que você estava gestante também, né? Sim, depois de um tempo, eu engravidei do Antônio Francisco, e foi na gestação dele que eu descobri. E como é que você descobriu? Como é que foi esse processo? Eu tive alguns sintomas diferentes de uma gestação normal. Uhum. Estava de quantos meses? Quantas semanas? Não, foi um pouco antes. A primeira cirurgia eu fiz, ele estava com 20 semanas. Mas em torno de uns 2 meses antes, eu comecei a apresentar alguns sintomas diferentes. Uhum. Tipo, quais eram os sintomas? Alteração visual, eu trocava os números de lugar. É... Alterações de humor, comportamento. Que muita gente falou pra mim que era crise de pânico. Uhum. Que era depressão. E aí, depois de um certo tempo, eu comecei a ter a fazia. Que eu não conseguia pronunciar as palavras. Eu sabia o que estava acontecendo, eu estava consciente. Uhum. Mas eu não conseguia pronunciar. E aí, depois de um certo período, quando eu fui chegando mais próximo aí de novembro, de... Novembro de 2020... Uhum. Eu comecei a ter uma dor de cabeça insuportável. Nada passava e como eu estava grávida, ninguém queria dar um medicamento mais forte. Falaram que era enxaqueca gestacional. E aí, essa dor de cabeça começou a apresentar vômitos, porque a dor era tão intensa que o meu corpo começava a rejeitar. Eu perdi seis quilos na gestação, Roberta. Caramba. Mas, assim, nesse período que você... Até você apresentar essa dor de cabeça, você não procurou ajuda médica? Você não chegou a fazer nenhuma consulta? Como? Claro. Eu fiz muitas. Eu ia direto. Eu chegava... Que médio você procurava? Eu contei isso pro meu obstetra na época. Uhum. Ele falou que era normal. Falou que era por causa da gestação, que o cérebro inchava, que ele ficava um pouco mais ativo. Mas aquilo não batia. Eu sentia que tinha alguma coisa de errado. Uhum. Eu sou muito fã de série médica. Eu gosto bastante. E aquilo começou a me incomodar. Eu via que tinha alguma coisa diferente. Eu falava pras pessoas que tinha alguma coisa na minha cabeça. As pessoas me chamavam de louca. Falaram que a dor de cabeça era culpa minha. Que eu tinha que resolver. Olha, eu escutei muita besteira. Muita. Demais. Principalmente das pessoas ao meu redor e dos médicos. Desacreditada, né? Sim, completamente. Ah, você é louca. Não, não tem nada na sua cabeça. Para com isso. Para de ficar falando isso. Uma hora vai realmente ter alguma coisa. Eu sofri um pouquinho pra descobrir. E como é que foi essa descoberta? Depois dessa dor de cabeça, você teve, né? Uhum. Aí, depois da dor de cabeça, o que aconteceu? Dia 17 de dezembro de 2020, eu perdi a consciência. Eu não lembro o que aconteceu. A minha mãe só falou pra mim que eu estava no Santa Casa, de Arapongas, no Paraná. E eu perdi a consciência. E às vezes eu voltava, acordava e falava alguma coisa e apagava de novo. Aí a médica me internou, porque eu não estava fazendo urina, não estava mal. E aí ela pediu uma avaliação neurológica. O médico só de olhar pra mim, ele pediu um documento, um RG. Ele olhou a foto, olhou pra mim e falou assim, não, ela vai pra tomografia agora. E aí descobriram a lesão de 8 centímetros na parte ocipital direita. Mesmo você relatando essa dor de cabeça horrível que você sentiu, não tinha feito nenhum exame até então neurológico? Exame de imagem, não. O mais, assim, incrível que a gente, como era final do ano, a maioria dos médicos neurológicos, eles estavam em férias. E eu consegui uma consulta no dia 18, na sexta-feira, eu lembro até hoje. Era uma sexta-feira, em dezembro de 2020. E a gente ia passar com ele. Tava tudo certo. Só que dia 17, eu perdi a consciência, eu não consegui passar em consulta com ele. Caramba. E aí quando chegou com o resultado do exame, o que o médico te falou? Ele falou que eu teria que operar. Eu fui encaminhada para a UTI. Como eu estava grávida, eles começaram a buscar uma UTI neonatal, porque a minha cidade não tem. E eles estavam buscando, então eles jogaram na rede do SUS. E começaram a procurar, ver onde que ia liberar uma vaga. E aí liberou para Londrina, no hospital evangélico. No dia 18, eu fui transferida para lá. E aí começou a nossa siga, nosso caminhado aí. Entendi. Mas assim, quando ele viu o seu exame lá de imagem, que ele viu que tinha um tumor, ele falou para você já de imediato a gravidade, ou até então não sabia ele operar por causa do tamanho? Como é que foi isso? Eu só fiquei sabendo depois de uns 5 dias que eu tinha operado. Aí te falaram da gravidade. Sim. E qual era a gravidade? Oi? E qual era a gravidade nesse momento? Ele já estava bem avançado. Ele já estava com 8 centímetros. Então, você imagina uma laranja empurrando a sua cabeça, empurrando o seu cérebro contra o crânio, né? Nossa. Era uma dor muito forte. Aham. E o bebê? Ai, quem recebeu a notícia foi a minha mãe. E aí eu falo para ela, como que você conseguiu dar conta? Porque era a sua filha e o seu neto ali. Ela falou, eu não sei. Eu acho que, eu tenho certeza que foi Deus que me iluminou naquele momento. Mas o que aconteceu com o seu bebê nessa cirurgia? Os médicos, quando eu cheguei no hospital, eles começaram a fazer outros exames. Pelo que me contaram, foi feito tomografia, ressonância, exame de sangue, para me preparar para a cirurgia. Os médicos falaram que o meu bebê e eu não ia sobreviver. Não para você, né? Para a sua mãe. É, para a minha mãe. E nesse momento preparatório para a cirurgia, você estava consciente ou inconsciente? Completamente inconsciente. Então você não lembra de nada dessa preparação para a cirurgia? Você nem sabia que ia fazer cirurgia? Ou sabia? Não. Nem sabia, né? Não sabia. Então você chegou no hospital, para você estava lá e de repente você acordou operada. Sim, exatamente. A única lembrança que eu tenho antes de tudo isso é que eu estava passando mal na frente da Santa Casa e depois eu só acordei na UTI. Mas o seu bebê nasceu nesse período? Não. Continuou gestante? Continuei gestante. Caramba, fez uma cirurgia desse tamanho e gestante ainda, né? O bebê suportou. Sim, é. Eles falaram para a minha mãe, para a minha família, para o meu ex-marido, que ele não ia sobreviver a mais de quatro horas de sedação. E uma neurocirurgia geralmente demora muito mais que quatro horas. Tem cirurgia que tem para 12, 24 horas. Então, assim, a gente ficou com muito medo de acontecer isso, né? Mas eu falo que é Deus. Dourou uma hora e meia a cirurgia. Caramba, foi bem rapidão, né? Uma benção mesmo. Hoje eu compreendo por que foi tão rápido. Não foi uma cirurgia de retirada de lesão. Ela apenas tirou o líquido, a pressão, né? A hidrocefalia que estava se formando ali. E tirou um pedaço para a biópsia porque ela viu que era uma coisa necrosada, né? O que estava ali. E ela queria saber o que que era. É um protocolo padrão, né? Que eles fazem. E aí ela fechou. E de uma hora e meia a cirurgia já estava na UTI. E quando você acordou, o que que aconteceu? Cinco dias depois, né? Que você falou. Isso. Não, cinco dias depois me contaram que era realmente um tumor, que a gente ia fazer biópsia. Eu, se eu não me engano, eu acho que eu acordei no dia seguinte da cirurgia, dia 19. E o que é que você sentiu? Porque você não sabia que tinha feito a cirurgia. E quando você acordou, qual que foi a sua sensação? Eu achei que tinha acontecido algum acidente de carro. Foi essa a sensação que eu tive. Eu falei, mas... Eu pensei assim, nossa, eu acho que eles me levaram pra Londrina, me levaram pra algum lugar e aconteceu um acidente. E aí as enfermeiras que estavam ali na UTI falaram, não. Você fez uma cirurgia, mas tá tudo bem. Aí meu ex-marido entrou, me explicou, meio que por cima. Eu fiquei bem assustada, mas o meu bebê tava bem, tava mexendo. Os médicos vinham me visitar, faziam ultrassom nele a cada duas horas pra ver como que ele tava. E dor? Nenhuma. Graças a Deus. Tava livre de dor nesse momento. E aí depois de cinco dias eles vieram e te contaram da gravidade. Como é que eles te deram essa notícia? Acho que isso é uma curiosidade de muita gente que não passa por uma situação tão extrema assim, né? Como é que os médicos chegam pra você e falam uma notícia tão grave? Eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje, mas a forma com que eles falaram deu a entender tanto pra mim quanto pra minha família que eles tiraram tudo que tava resolvido, que era só continuar a vida. Eu acho que esse foi um engano, sabe? Eles erraram nesse ponto. Eles poderiam ter comentado que foi uma cirurgia de biópsia. Que não foi uma cirurgia de retirada. Porque aí depois foi vindo outras coisas que a gente foi se assustando cada vez mais. Quais foram essas outras coisas? Quando você recebeu alta, como é que foi? Foi um alívio. Porque era a época de Natal. Aquele Natal teve outro sabor, outro olhar. Talvez eu não formulei direito a minha pergunta, assim, depois desse dia, quando é que você recebeu alta? Recebi alta, dia de sábado. Se não me engano foi uns três dias depois que eu fiquei na UTI. Ah, entendi. Aí você recebeu alta, foi pra casa? Tudo correu bem? Qual foi o próximo passo depois daí? Em janeiro, saiu o resultado da biópsia. Os meus pais receberam esse resultado antes de mim. E aí eles acharam que o meu oncologista, ele saberia explicar as coisas pra mim. Só que ele não soube, ele não tem esse jeito. Inclusive, eu apelidei ele de sexta-feira 13. Isso é um ponto marginal. Então, me falaram que ele tava com o resultado. Eu não sabia que ele já tinha essa informação. Então, na hora que eu entrei no consultório, eu achei que ele ia me explicar. Eu com barrigão de sete meses, ele só olhou pra mim e falou assim, eu vejo, eu olho pra você, eu fico desesperado. Eu falei, eu pensei comigo, como assim? O que um oncologista chega e fala, isso é que um negócio é complicado, né? E aí eu falei, tá, mas o que que deu o resultado do exame? Ele falou assim, olha, você vai ter que fazer rádio, químio, provavelmente você vai ter que operar de novo e você não vai poder amamentar seu filho, seu filho vai ter que nascer prematuro. Ele falou, jogou essa informação e não respirou, não colocou vírgula, nada. Ele só jogou a informação e dane-se você. Aquilo foi difícil. Eu falo que eu entrei em transe. Eu fiquei... Parece que me deram anestesia. Eu fiquei vertágica, eu não sabia. A única informação que me afetou e que eu peguei foi, você não vai poder amamentar seu filho. O resto apagou assim que eu não senti. É como se eu tivesse anestesiada. Entendi, mas nesse momento ele te falou que era terminal? Não. Nesse momento, não. Ele falou que você ia fazer o tratamento e ia ficar tudo bem. Também não. Não te deu perspectiva nenhuma, nem de cura e nem de... Ele só falou pra mim que geralmente era de três meses a um ano e meio, mas que a gente ia tentar fazer o possível. Não foi nada fácil. Mas nesse momento, inclusive, eu não chorei. Eu travei. E aí, depois que eu saí da sala, eu queria pegar um telefone, eu queria pegar alguma coisa pra ver o que que era aquilo, né? Eu demorei uns três, quatro dias pra conseguir pronunciar o nome da minha doença. Glioblastoma multiforme. Eu não conseguia pronunciar. É um nome enorme. E aí, na hora que eu coloquei no Google... Gente, não faça isso. Nossa, gente. É horrível. Aham. Porque pro Google você já morreu, praticamente isso. E o seu bebê nasceu já em sete meses, então? É, eu tava de 35 semanas. Ele tava previsto pro dia 1º de abril de 2021. E ele nasceu dia 26 de fevereiro de 2021. E aí, nasceu tudo bem? Graças a Deus, não precisou ficar na UTI. E eu tomei alguns medicamentos pra formar o pulmãozinho dele, mas ele nasceu muito bem, graças a Deus. É, eu tenho uma bebezinha de 8 meses, né? Ela nasceu no dia exato que fez 35 semanas também. Foi um parto natural. Simplesmente eu entrei em trabalho de parto do nada. Então, antigamente isso era muito preocupante, né? Hoje em dia, os bebês nascem bem, ainda que prematuros, eles nascem bem, não precisa de cuidado nenhum. Então, foi uma bênção, né? Ele nasceu bem, nasceu saudável. Você não pôde amamentá-lo de fato, né? Mas você conseguiu ficar com ele. Eu teria que ensinar ele a mamar, porque ele não tinha mais aquele movimento de sugar. E depois de, tipo, duas, três semanas, eu teria que desmamar ele. Então, eu falei, gente, sofrimento a mais. Então, vamos girar na mamadeira, na fórmula. Sim, mas você conseguiu ficar com ele, você teve que ficar internada, como que foi? Eu consegui ir pra casa e ficar uma semana em casa com ele. Depois disso? Eu comecei a apresentar outros sintomas. Quais foram? Eu comecei a perder os movimentos do lado esquerdo. E aí? Aí, eles me levaram pro hospital e foi aí que eu conheci o meu médico atual, o doutor Gustavo. E você ficou internada há quanto tempo? Deu uma semana. Ah, menos mal, né? E aí, você não pôde ver seu bebê durante essa uma semana? Não, eu fiquei internada pra fazer a segunda cirurgia. E aí, essa segunda cirurgia, como é que foi? Essa eu tava... Foi, foi retirada uma lesão de 10 centímetros. Então, de dezembro de 2020 pra março de 2021, ela cresceu de 8, ela foi pra 10. E aí, depois dessa cirurgia, você acordou? Qual foi a sensação? Eu perdi parte da visão periférica, eu não enxergo desse lado. Foi bem complexo, porque eu tava enxergando tudo em duplicidade. Eu achei que eu ia ficar daquele jeito. Então, foi bem desesperador. Uhum. Saí bem, não tava sentindo dor. O único detalhe é que foi bem na época do Covid. Hum. Então, a minha UTI ficava a um quarto da UTI do Covid. Então, eu escutei muita coisa. Muita. E foi na época em que ninguém sabia o que era. Tava faltando remédio. Tava faltando equipamento. Eu falo que essa foi a pior parte da segunda cirurgia. Pelo que você ouvia? Pelo que você percebia da UTI? Pelo que eu via. Eu via muito saco preto passando. Vários. E aquilo é desesperador. Eu queria ir embora. Eu queria sair dali. E como eu tava bem, eu tava sem dor. Eu falava pra ele. Eu falava, me mandem embora. Pelo amor de Deus. Porque daqui a pouco quem vai sou eu. E toda vez, toda hora. Olha, tem 22 lá embaixo. Onde que a gente vai colocar esses 22? E eu vi o desespero deles. Eu senti o desespero deles. E durante essa uma semana que você ficou lá, você ficou bem, não apresentou dor, não apresentou sintoma nenhum e voltou pra casa? Sim. Foi. E geralmente, eles me liberam 3, 4 dias depois da cirurgia. Entendi. E aí, qual foi a perspectiva desse pós-cirúrgico aí, dessa cirurgia que você fez? O que que eles falaram pra você? Que eu teria que fazer a rádio e a quimioterapia. Mas te deram alguma perspectiva de melhora? Não. Nem piora também? Nem sim, nem não? Eles falaram que o procedimento, que essa doença, o prognóstico dela é degenerativo. Então, conforme vai passando o tempo, a pessoa vai perdendo os movimentos. Entendi. Eles deixaram isso bem claro pra mim. E como eu gosto de séries médicas, de assuntos médicos, eu pesquisei algumas coisas a respeito. Me deixou bem baqueada, assim, de início. Mas eu tava consciente. Então, eu sabia o que tava acontecendo, o porquê que tava acontecendo. E foi uma fase bem complexa. Eu falo que eu fiquei um ano numa bolha. Como se fossem transe mesmo, né? Sim. Tipo, anestesiada, né, a sensação. Imagina. Eu fiz o procedimento todo de rádio e de quimio. Mas eu fazia por fazer, porque eu tava... Aérea. A minha preocupação era o Antônia. E você conseguiu conviver com ele nesse primeiro ano? Consegui, mas nos primeiros meses, quem cuidou foi os meus pais, os meus irmãos. Eles fizeram uma força-tarefa aí. E você, sentia como de ficar longe dele, assim? Você tinha... Você tava aérea em relação a isso também? Ou você sentia muito por não conseguir cuidar? É que como a gente morava no mesmo terreno, então eu conseguia conviver com ele durante o dia. Porque durante a noite eu tava me recuperando de duas cirurgias. Então, o meu ex-marido ficava comigo, na minha casa, com a minha filha, com a Sofia. E aí, se eu precisasse ir no banheiro, alguma coisa durante a noite, ele conseguia me levar. Entendi. E aí, como é que foi progredindo aí, até chegar no momento que eles falaram pra você que a sua doença era terminal? Demorou um pouco. Eu tive uma primeira ressentiva. O meu oncologista, sexta-feira, 13, queria me colocar no paliativo. Só que eu tava consciente, eu tava bem, não sentia dor. Eu briguei com ele, falei que não, que eu não ia aceitar o paliativo. E fui atrás da imunoterapia em Campinas. Aí eu fiz um ano, mais ou menos, de imunoterapia. Deu uma segunda ressentiva. E eu consegui controlar ela por um tempo, mas não teve jeito. Eu tive que operar pela terceira vez. E como foi, né? E aí, começaram a falar de tratamento paliativo. E como é que você se sentiu quando você recebeu essa notícia? Você se sentiu aérea? Porque parece meio óbvio. Eu vejo as pessoas falando sobre isso, assim, na televisão. Eu falo, gente, mas que pergunta. Parece que é óbvio. Claro que a pessoa se sentiu mal. Mas conversando com tantas pessoas com histórias tão adversas, assim, eu vejo que a sensação é muito variada. Porque muita gente fica em choque, não consegue sentir nada no momento. Outras pessoas já caem em si naquele momento. E já ficam desesperadas. Qual foi a sua sensação? Como é que você recebeu essa notícia, assim, que falaram pra você que não tinha jeito? Foi um pouco complexo. Porque eu tive que mudar de cidade. Tive que ficar na casa dos meus pais. Em São Paulo. E aí, aqui, eu comecei um outro tratamento. O mesmo tratamento que eu comecei lá em Arapongas, eu comecei em Jaú. Que é um hospital muito grande. Conheci outra oncologista, a doutora Mariana. Um anjo. E num dos exames que eu fiz, pra gente dar continuidade ao tratamento aqui, deu uma alteração no exame, só que eles deixaram muito vago. Eles não souberam me dizer se era um edema, se era cicatrização, se era realmente o câncer que tinha voltado. Então, deixaram muito vago. E aí, ela propôs que eu fizesse a quimioterapia injetável. Naquele momento, eu já saí da bolha. Porque eu já comecei a pesquisar bastante coisa. Na primeira recintiva, eu comecei a pesquisar. Comecei a procurar muita coisa. Aí, eu achei o grupo de apoio. Eu achei bastante informação. E aquilo foi me ajudando a lidar da melhor forma possível. E como é que era a melhor forma possível? Aceitar que vai acontecer. A gente não sabe quando vai ser. A gente tem que entender que a finitude humana existe e que faz parte. A gente não sabe quando que vai acontecer. Então, se eu viver sempre em cima disso, eu vou deixar de viver. Eu vou estar sobrevivendo. Eu não quero isso. Quando a gente fala assim em doença terminal, choca muito. Porque parece que é uma sentença de morte que ele acabou, que a pessoa vai morrer e pronto, acabou. O que é de fato uma ilusão. Porque eu que não tenho doença terminal nenhuma, posso sair daqui e ser atropelada. Alguma coisa acontecer e falecer na sua frente que está aí com uma doença terminal. Mas eu tenho a impressão que quando a gente fala de doença terminal, é como se você estivesse dando um fim antes do previsto. Porque assim, eu não tenho uma doença terminal. Eu posso morrer agora ou daqui 50 anos. Você tem uma doença terminal, então você pode morrer agora, mas você não tem 50 anos pra frente. Isso é fato. Você sabe que a sua finitude vai chegar antes de um jeito ou de outro. Tem um amigo meu que ele tem o mesmo diagnóstico. O dia que eu falei pra ele que eu tinha sido considerada paciente paliativa, ele falou assim, mas todos nós somos paliativos. Na hora que ele falou isso, deu um estalo, eu falei, realmente, você tem razão. Porque a palavra paliativa, ela tem muito preconceito, eles acham que é, eles têm a leve impressão de que paliativa é aquela pessoa que está na cama vegetando. É, e que é uma sentença de morte ali pra amanhã, né? A pessoa acabou, amanhã já. Exato. E não, o tratamento paliativo, ele pode começar durante o tratamento, no início do tratamento. Sim. Esse tratamento paliativo, ele é pra controle de dor, pra controle de sintomas, de reações desse tratamento. Ele vai englobar não só a parte de sintomas, mas a rede de apoio, como que essa rede de apoio tá conseguindo lidar, se tá conseguindo lidar. Se eles precisam de ajuda, de assistência médica, de assistência social. Então, eles têm, é uma integração de tratamentos que ajuda muito durante esse processo. Isso é tão, pode falar. É pouco divulgado, as pessoas têm medo, né? A morte é um assunto meio delicado que ninguém consegue conversar sobre. Não, não pode falar sobre isso, senão ela aparece, senão ela vem. E não é assim, a gente tem que conversar, a gente tem que compreender, conhecer, pra ver que não é um bicho de sete cabeças. É. Eu costumo dizer isso, né? Que daqui a 100 anos, nenhum de nós estaremos aqui. Isso é fato, né? E aí, o modo como a gente encara esse ritual de passagem, né? Que é a morte do corpo físico, é que faz toda a diferença. Nesse momento que eu falo, assim, que a espiritualidade que a pessoa tem, que ela desenvolve em si, é o que vai dando força e recurso interno pra ela encarar, né? Esse momento com mais leveza. Com certeza. Você falou sobre essa questão do paliativo e tal. Eu conheço uma pessoa que tem leucemia e que o prognóstico, quando ela começou o tratamento, era de seis meses de vida. Essa pessoa tá com leucemia há 19 anos. Sim. Há 19 anos e bem. É, mas... É um homem, né? Ele capina, lote, faz tudo, anda, faz a... Anda que eu falo, assim, faz caminhada, se cuida, faz tudo durante o dia todo. Ele faz... A quimioterapia dele é via oral. Ele toma todos os dias o quimioterápico, né? Ele toma todos os dias o quimioterápico, mas tá super bem. A única coisa que ele reclama é que não tem apetite. Ele comeu a força, não tem apetite. Mas o resto, nem adoece, nem pega gripe, nem nada. Ele tá lá bem há 19 anos com leucemia. Eu li isso no livro sobre paliativo, sobre tratamento paliativo, que muitos pacientes vivem anos bem durante o tratamento paliativo. Eles vivem mais e vivem melhor. É, porque aí a vida ganha um outro significado, né? Eu achei muito importante te trazer aqui, porque eu vejo que lá no seu Instagram você fala muito bem não só sobre a vida, mas também sobre a morte. E eu acho que é uma reflexão muito válida que a gente tem que fazer. Não de um lado ruim disso. Não. Mas do momento presente, né? O que a gente tá fazendo no momento presente? O que você pode fazer hoje? E eu quero saber, assim, o que mudou na Bianca de antes e o que é a Bianca de hoje em relação ao momento presente? Mudou tudo. Tudo. Eu comecei a valorizar muito mais as pequenas coisas, que às vezes a gente não dá importância. E tem o seu peso muito forte. E eu quero saber uma coisa, assim, que eu acho uma das coisas mais difíceis. As pessoas que estão em sua volta. Como é que foi a reação das pessoas em sua volta quando souberam que o seu caso era terminal, que você tava em cuidado paliativo? Me julgaram bastante, porque eu optei por não fazer a quimioterapia injetável. Os resultados e as consequências que eu li naquele contrato, que eles me deram um papel pra assinar. Eu não consegui terminar de ler esse contrato até hoje. Eu parei no segundo parágrafo e falei pra ela que não. E meus pais me apoiaram de primeira. A gente não teve que conversar na sala mesmo da médica. Eu olhei pra eles e falei assim, não vou fazer esse tratamento. E eles me apoiaram, não, se você não quer, se você não aceita, então a gente vai te respeitar e vai te apoiar. Então isso foi fundamental. Porque eu recebi muita perguntar, mas por que você não quer fazer? Falei, gente, eu prefiro viver 5 anos de qualidade do que viver 10 anos sofrendo as consequências e sequestras de um tratamento que vai acabar comigo. É, exatamente. Mas como é que as pessoas que te amam, as pessoas em sua volta, receberam esse prognóstico de que não tinha o que fazer nos seus cuidados paliativos? Porque eu acho que até você vivenciar esse processo, de certa forma, existe um preconceito também no sentido de ignorar como é que era essa situação toda, né? E aí, depois que você vai vendo como é que funciona, você vai acalmando o seu coração. Mas no primeiro momento eu imagino que é um choque muito grande. Não, pra mim não foi, mas pras pessoas ao meu redor foi assustador, sim. Muita gente me perguntou, mas por que você é considerada paciente paliativa? Aí eu explico, eu falo, porque eu não aceitei fazer um tratamento e pra medicina convencional eu sou considerada paciente paliativa. E isso não é ruim, porque das últimas vezes que eu senti dor na cabeça, eles já me caminharam direto, já tive porta aberta pro hospital, eles já me deram morfina. Eu tenho esses, vamos dizer assim, esse lado bom. Esse privilégio, né? Esse privilégio. E aí, em relação aos seus filhos, como é que é a sua convivência com os seus filhos? Ai, meu Deus. Não tem convivência, né? Eles moram, não moram com você? Não. Eu tô em São Paulo, em Lins, na casa dos meus pais. E eles estão em Arapungas, no Paraná, com o meu ex-marido, com a família paterna. E você fala com eles todos os dias? Consegue? Sim, sim, a gente conversa, ela tem o celularzinho dela, a gente consegue conversar. Mas, infelizmente, é aquela situação, eu não tô presente, eu perco muitas coisas, o primeiro dentinho, ele tá trocando, tá tirando as fraldas, então eu não tô presente. São várias situações bem complexas e que mexem bastante comigo. Eu imagino. Eu imagino que essa parte deve ser a mais dolorosa, né, pra você. Mas, é, ele começou a me chamar de mamãe faz pouco tempo. Porque como eu tava longe, ele era menor, agora ele já tá com três anos. Eu não, ele não tinha esse hábito de me chamar de mãe. Ele chamava de quê? Não, ele não me chamava de nada. Ele falou, a primeira palavra dele foi papai, e tudo pra ele era papai. E eu era papai, a irmã dele era papai. E depois de um tempo, a minha sogra, eu chamo ela de sogra porque ela foi incrível comigo durante o tratamento, então, não tem como colocar ela como ex-sogra. É a minha segunda mãe. Ela foi ensinando ele, aí ela mostrava os meus vídeos que eu faço com o Instagram pra ele. Tava mamãe, é a mamãe. E aí, ele foi e conseguiu me chamar de mamãe. Hoje, ele já me reconhece como mãe. E de quanto em quanto tempo você consegue vê-los, pessoalmente? Quando tem feriado, inclusive, dia, final do mês, tem feriado, a gente vai pra lá. E aí, eu consigo passar um tempo de qualidade com eles. Nossa, aí imagina a dificuldade pra deixá-los e ter que voltar, né? Tá piorando bastante. Da última vez, eu não dei conta, não. Quase que eu chorei na frente dela, da Sofia. Eu imagino. E aí, hoje em dia, como é que tá o seu tratamento? Como é que é esse tratamento paliativo? Como é a sua rotina com esses tratamentos? Eu tenho que controlar a minha alimentação e a minha glicose. Então, nada de doce, de açúcar, porque ele alimenta o câncer. Entrei num... Tenho acompanhamento de uma nutricionista agora. E tamo tentando seguir uma dieta aí pra controlar o crescimento tumoral, né? O desenvolvimento tumoral. Toma bastante medicamentos? Sim, anticonvulsivos, antidepressivo, que eu acho fundamental, não só pro paciente, mas pra rede de apoio também. Tem alguns tratamentos também complementares, que são... Eu tomo canabediol. E agora eu tô focada mais nessa parte de alimentação, de controle da glicose. Fisioterapia, porque eu perdi os movimentos do lado esquerdo, alguma sensibilidade. Ando com dificuldade. Tenho dores nas costas, eu fico muito tempo em pé. Não posso andar longas distâncias. E durante o dia você fica em casa, então? Você não fica muito nessa rotina de hospital? Não. Agora, por causa da má cicatrização dos tratamentos que eu fiz, convencionais, eu tô indo todos os dias pra Bauru, que é uma outra cidade, pra fazer um tratamento chamado hiperbárica. Ah, eu já ouvi falar, uma câmara na hiperbárica, que pra mim é bem claustrofóbico. É engraçado que eu não tenho claustrofóbia, graças. Mas eu já fiz a individual e atualmente eu faço na Mono, que ele parece um submarino. Aham. E aí são dez pessoas. De uma vez, fazendo ao mesmo tempo, simultaneamente. Aham. Ai, meu Deus. E a gente tá tendo bons resultados. Excelentes resultados. Eu sou muito claustrofóbica. Às vezes que eu vi aquilo só de olhar, eu já fiquei sem ar, já não queria respirar. Não, mas é tão tranquilo na Mono, que é individual, eu conseguia dormir tranquilamente. A temperatura é boa, é agradável, é confortável? Não, na pequena sim. Na grande, quando tem muitas pessoas, quando tá cheio, ela esquenta bastante. E aí, mas é assim, suportável ou vai ficando muito difícil? Fica abafado, né? Como se fosse um dia muito quente, assim, um solzão de rachar. É, os momentos que a gente tá vivendo agora. Basicamente isso. Entendi. E aí, qual é a sua perspectiva agora, assim, nesse momento? Eu sei que você vive muito momento presente, mas eu imagino que você tem algumas coisas que você fala que quer fazer para o futuro, né? Enquanto o dia D não chega. Eu falo que é o dia que eu chamar a senha, né? Quando fala senha 14. Se você olha a senha 14 e a sua, não tem jeito. Olha, depois da notícia de ontem, eu fiquei animada de, olha, eu posso cuidar dos meus filhos, eu posso ir para casa, é só fechar essa cicatriz e vida nova. Mas aí eu paro, eu penso e falo, peraí, eu já ganhei boas notícias ontem, antes, né? E depois eu levava um balde de água fria. Então, às vezes, eu fico em estado de alerta. Eu fico esperando, em qualquer momento, um balde de água fria. Eu falo que eu fico parecendo aqueles cachorrinhos de rua que apanha. Aí, na hora que eu recebo carinho, eles ficam meio apavorados. É a sensação que eu tenho. E essa ferida, eu quero deixar o seu Instagram aqui depois, para as pessoas irem lá conferir, né? Porque lá você coloca as fotos. Essa ferida é uma ferida bem chocante de ver, né? Porque é bem grande. E tem perspectiva de que ela possa se fechar? Porque, para a gente olhar assim, parece que é difícil, né? Porque está bem aberta. Não, ela já está bem melhor. Antes não tinha sangue na região. Então, tudo que tem sangue tem vida. Ela estava morta, não tinha. Agora, a gente já conseguiu fechar bastante. No início do tratamento, ela estava com 3,5 por 1. Agora, ela já está com 3 por 1. Então, ela diminuiu. Entendi. E ficar abafado assim, fechado, não é ruim? Não. Pelo contrário. Ele tem que ser mantido fechado, senão eu corro o risco de pegar mais infecção. Ah, é verdade. É, tem esse lado também, né? Porque como eu tenho osso exposto, tem caminho aberto direto para a minha cabeça. É, então eu imagino que deve ter um cuidado tremendo aí, né? Demais. Eu não posso tomar banho do chuveiro, assim. Quando tira o curativo, eu não posso molhar ele. Não pode entrar água do chuveiro. Tem que tomar banho com aquela mangueirinha, aquele chuveirinho, né? Sim, eu tomo banho meio que virando o pescoço. É, imagina. A gente não conversou antes. Eu não sei se é um assunto sensível para você. Se foi, você não quiser falar, tudo bem. Mas você começou a contar a sua história, falando sempre do seu marido, e agora você fala que é ex-marido. Eu quero saber se o seu diagnóstico contribuiu para essa separação. Contribuiu, sim. Mas não foi o principal, né? Aham. Mas a decisão de separar foi de ambas as partes? Quem tomou a iniciativa fui eu, por incrível que pareça. Muita gente fala assim, nossa, ele te abandonou. Gente, não, fui eu que dei um ponto final. Demorei muito tempo para tomar essa atitude. Mas quando isso aconteceu, antes da terceira cirurgia, que o médico olhou para mim e falou, olha, você pode perder os movimentos do lado esquerdo. Na hora que ele falou isso, eu falei, então, eu tenho que mudar a minha vida. Eu tenho que valorizar e colocar o que é realmente o importante, o essencial. E naquele momento a minha relação estava fazendo muito mal para mim. Pelo diagnóstico ou por outros motivos já nesse momento? Não, é pressão psicológica mesmo, porque eu ficava em casa o dia inteiro sozinha. As crianças iam para a escola. Eu fazendo rádio, químio. E eu tinha pressão psicológica de cuidar da casa, cuidar do marido, cuidar dos filhos, cuidar de mim. Então, aquilo estava me deixando muito agitada. E aí começou a dar sintomas físicos. Então, convulsão, crise de pânico, crise de ansiedade. E no meu caso, e no caso geral, de outras doenças também, mas principalmente no câncer cerebral. Se você não manter o seu psicológico estável, crises convulsivas vão acontecer. Você pode perder os movimentos temporariamente, a fazia. Então, cuidar desse psicológico é fundamental para você ter uma melhor qualidade de vida. E melhorar o tratamento também, vai contribuir muito. E vocês tinham quanto tempo de relacionamento? Eu conheci ele, eu tinha 16 anos, ele tinha 27. Ele é 12 anos mais velho do que eu. A gente ficou junto praticamente 10 anos. E como ele recebeu esse término, né? Que você não queria mais. Foi um pouco difícil, sim. A gente demorou bastante tempo para compreender isso. Para lidar com isso. Cada um lidou de uma forma diferente. Mas hoje a gente tem uma boa relação. Até porque ele fica com os seus filhos, né? Imagino que tem uma parceria muito grande aí, né? Sim, com certeza. E foi uma das coisas que eu falei para ele quando eu decidi. Falei assim, eu prefiro terminar agora que a gente tenha uma relação de respeito, de carinho um pelo outro, do que a gente começar a se atacar com palavras, a gente começar a ter raiva um do outro. Vai ser bem pior. E vai fazer mal para as crianças. Vai fazer mal para mim, para ele. E principalmente para os dois. Então, ambas as partes sentaram e conversaram. O que a gente quer? A gente quer o melhor para os dois. Então, se o melhor para os dois é cada um seguir o seu caminho, então, cada um segue o seu caminho. E aí ele propôs para mim. Ele falou assim, eu sei que você vai ter que passar por um tratamento mais delicado. Você vai precisar de mais cuidados. que você vai mudar. Eu ia para andar para cá, ia ficar com os meus pais. Então, eu pretendo, se você quiser, se você aceitar, que as crianças fiquem comigo e com a minha mãe. Pois não. Eu tinha e tenho muito medo de passar mal à noite. Nunca aconteceu. Mas se eu ficar muito tempo sozinha com eles, eu fico meio assustada. Agora nem tanto. Mas antes eu ficava meio apavorada. Como se alguma coisa fosse acontecer e eu não fosse dar conta deles. Você falou que a questão psicológica, né? Da importância que ela tem no tratamento. Eu acredito muito. Eu sempre trato os meus pacientes dessa maneira. Porque o único jeito que eu acredito que é a cura de verdade é quando a gente trata nas três esferas do humano. É o espiritual, é o mental e o físico. Eu coloco até um quarto aí. O corpo físico, o corpo mental, o corpo emocional e o corpo espiritual. Os quatro. Deixa eu pegar de novo aqui. O físico, o mental... O emocional e o espiritual. Ah, sim. Eu englobo o mental junto com o emocional. Sim, sim. Mas ele tem uma certa diferença ali. Você sentiu durante esse tratamento. Eu imagino que você aprendeu muito, né? Você tá passando pra gente aqui um aprendizado, mas eu imagino que... Olha, foi difícil, mas foi uma das coisas que mais eu agradeço a Deus por todo esse conhecimento, por tudo que aconteceu. Até as coisas ruins mesmo. Porque sem as coisas ruins, como que você vai saber o que é bom? Me conta como é que era a sua relação espiritual antes e como ela tá durante. Eu sempre... Eu sempre acreditei em Deus, fui criada como católica. Mas a partir dos 12 anos eu me afastei da igreja, mas continuei acreditando muito. E aí foram acontecendo coisas durante o tratamento que eu falei, gente, não é possível. Não tem como não cedermos. Mas tudo que poderia ter acontecido durante aquele período que eu tava com dor de cabeça, no início, e não aconteceu, eu falo, é Deus. Porque eu poderia ter tido uma convulsão, eu poderia ter desmaiado e caído, machucado o Antônio, me machucado. Então, assim, o tempo todo, quando eu olho pra trás, eu vejo a presença dele. Uhum. Você continua afastada de religião? Sim. E você trabalha o seu lado espiritual de forma própria, assim, a partir da sua sensibilidade, daquilo que você vai se sentindo e se conectando. Exato. Isso mesmo. Perfeito. E aí, você acha que você se aproximou muito mais desse lado espiritual agora do que antes? Sim. Por incrível que pareça, antes eu tinha muita vergonha de falar sobre. Por mais que eu tivesse, que eu acreditasse muito, eu fui criada numa situação que, não, falar sobre isso é vergonhoso, você tem que ter uma fé escondida, digamos assim, como se fosse errado. E aí, quando eu tenho uma senhora, que ela é evangélica, ela fez oração pra mim, e a partir daquele momento, ela abriu uma porta que só foi aumentando cada vez mais. E eu aprendi a falar sobre ele, sem religião. Aham. É espiritualidade mesmo, é você acreditar em algo maior, e não precisa colocar nome, é o sentimento. É você e ele, né? É você e ele, exatamente. Tem uma música que eu acho maravilhosa, não sei se você conhece, do Leandro Borges, né, que fala Deus e eu. Não, não conheço, mas depois eu vou procurar. Vou te passar. Maravilhosa. E é justamente isso, né, Deus e eu. É a gente, né, que cada um que se conecta da forma que acha melhor, que tem um nível de consciência ali pra aceitar naquele momento. Uhum. E você falou pra mim sobre essas quatro esferas, né, eu coloquei três, você aumentou o quarto, eu queria saber qual foi a diferença que você percebeu do mental pro emocional. Como é que você desconectou aí e acha que são coisas diferentes? O mental, eu entendo como a parte psicológica de você analisar os seus sentimentos, vamos dizer que é o controle da terra aqui, né, do atual, do presente atual. Os sentimentos eu coloco como o que a gente vai sentindo, raiva, tristeza, mágoa, e muitas vezes se esse mental não tá preparado, essa gestão das emoções não tá preparada, esse lado de emoções acaba controlando o resto e aí acaba afetando o físico, né? Faz total sentido. Gostei disso aí. Uma reflexão muito grande pra gente, né, que a gente sente coisas que a gente nem sempre pensou sobre, né? A gente não pensou, a gente sente, simplesmente sente. E aí você tem que entender, né, de onde vem esse sentimento que você vai fazer com ele. Sim, exato. Se você não tiver gestão das emoções, nada anda. Uhum. E hoje você tá bem, né? Tô vendo aí que você tá super bem, você tá super corada. Tá tendo uma vida normal hoje em dia, assim, do tratamento paliativo, mas você tem uma vida normal. Sim, eu só tenho que tomar um pouco de cuidado com algumas coisas, mas fora isso, vida que segue. Graças ao bom Deus. Você consegue sair, ter momentos de lazer? Sim, mas geralmente eu tô acompanhada dos meus pais, pra não ter perigo de cair, então eu evito de sair muito. Mas eu consigo, sim, ter uma vida normal. E aproveitando cada segundinho. Com certeza. Essa semana mesmo, meu avô operou, ele vai fazer 80 anos, ele tirou o rinho. E final do mês, agora, a gente vai pra lá pra cantar parabéns pra ele, pra ficar junto com ele. Então, esses momentos, eu comecei a valorizar muito mais. Uhum. E as pessoas em sua volta, sua mãe, seu pai, você sente que as pessoas começaram a lidar com você de uma forma, como se fosse uma despedida? Todo de uma despedida? Não, mas eu senti que a gente tem que ter mais cuidado, como se eu fosse de vidro, de cristal. Uhum. E isso te incomoda ou te conforta? No início, me incomodou bastante. Mas, hoje, eu entendo o que é cuidado, o que é amor. É. Muitas vezes, eles não sabem lidar com a situação. Uhum. Como agir, o que falar. Então, às vezes, eu tenho... Se eu não tomei os medicamentos, certo? Eu tenho algumas crises de choro. Eu fico muito emocionada. Eu faço uso de antidepressivo. Então, eu fico muito sensível. E aí, quando eu choro, minha mãe já fica desesperada, já quer entender o porquê. E, às vezes, nem eu sei o porquê que eu tô chorando. Então, essa parte é um pouco complicada. Porque eles pensam que sabem o que eu tô sentindo, o que eu tô pensando. E não. Não é desse jeito. Às vezes, você tem que respeitar o momento da pessoa. Você consegue pensar coisas pra daqui a 10 anos? Você consegue fazer um plano? Sim, consigo. Ainda mais quando você vai conhecendo pessoas que vivenciam a mesma situação que você. Que faltou tantos anos, né? Nessa mesma situação, e tô aqui. Bem. Isso vai te dando muita esperança, né? De que... Com certeza. Não é uma sentença, né? A gente faz... Eu faço parte de um grupo, né? De pacientes. O dono desse grupo, ele descobriu a doença em 97, o ano que eu nasci. Então, ele tem 26 anos de diagnóstico. Uhum. Por mais tratamentos e sequelas que o... Deixou nele, ele tem uma vida normal. E ele ajuda outras pessoas. Então, assim... É... Eu quero fazer a mesma coisa. Desde o primeiro momento que eu recebi, eu conversei com Deus. Eu falei, olha... Se eu não tiver dor, aonde o Senhor me mandar, eu tô indo. É. O ruim é lidar com sintoma, né? Que incomoda muito. Mas... Fora isso... Fora isso... Eu quero viver... Cuidar dos meus filhos... E ajudar o máximo de pessoas possível. O que que precisa? Tem... O que que precisa acontecer pra você conseguir ficar com seus filhos? Cuidar deles. Fechar a ferida. Só falta isso? Só. Porque ontem... Ontem a gente viu que tava tudo bem, né? Com a parte... Vamos dizer que a parte interna, né? Uhum. O problema é a parte externa. E aí você vai pra lá, pra cidade deles? Ou você vai trazer... Vai levar eles aí pra sua cidade? Como é que vai ficar? Não, eu vou voltar pra minha casa. Eu tenho a minha casa lá. Tenho minhas coisinhas. Quando eu vou pra lá, a gente fica. Em casa. Então, eu quero voltar pra minha casa. Quero cuidar dos meus filhos. E por incrível que pareça, eu não me vejo mais como maquiadora. Como maquiando outras pessoas. Você se vê como? Eu quero ajudar outras pessoas. Por incrível que pareça, eu quero fazer parte de alguma ONG. Não sei. Eu sinto que o meu propósito é esse. Não é mais a maquiagem, como eu achava antes. Entendi. É uma mudança total de rumo, de vida, de perspectiva, né? Mudança total de tudo. Com certeza. Eu penso assim, Bianca, que nada é por acaso, né? E parece que tem as pessoas certas pra acontecer situações extremas, assim. Que essas pessoas vão ganhando uma força espiritual e psicológica tão grande. E você falando, assim, de pessoas que você conhece, que tá na mesma situação há 26 anos. Eu te contei de uma que eu conheço que tá há 19. Eu acho que o fator principal é a espiritualidade e o psicológico, né? A pessoa que encara com o... A forma com que você vê faz total diferença no tratamento. Eu vejo no Instagram, você recebe, por incrível que pareça, é chocante. Eu vou deixar o seu Instagram aqui e as pessoas vão lá conhecer. Porque, por incrível que pareça, você passando por uma situação extrema dessa, ainda consegue aparecer um monte de hater pra falar coisas horríveis pra você. É, aconteceu algumas vezes, mas aí, quando acontece, machuca, claro. E da última vez, eu olhei aqui e falei assim, gente, não me afeta. Eu sei que não é verdade, então... Isso, a forma com que você lida disso, eu acho que é uma lição muito grande pra muitas pessoas que, às vezes, se ofende com muito menos e não tá passando nem por uma situação extrema igual a você e se ofende com muito menos, né? É até engraçado, a minha filha, ela voltou pra escola, né? Ela começou o primeiro ano. E ela falou assim, mamãe, me chamaram de chata. Aí eu falei pra ela, eu falei assim, filha, você é chata? Bom, eu falei, então por que é que você vai se importar? Se você tem a incerteza do seu sentimento, do que você é, a opinião dos outros não vai te afetar. Ela parou assim, ah, então mamãe, eu não sou chata, né? Eu falei, não. Então é a mesma coisa, quando alguém, que nem eu tava tomando corticoide, agora eu consegui diminuir praticamente e não tô tomando mais, graças a Deus. Eu fiquei muito inchada, meu rosto inchou bastante. E não era uma coisa que me incomodava, porque eu sabia que era a reação de um medicamento que tava me ajudando, ele tava controlando o edema da minha cabeça, senão eu poderia perder a consciência, outras coisas. Só que de tantas pessoas me cobrarem, como se eu fosse culpada daquilo, como se eu estivesse comendo demais, como se eu estivesse engordado por escolha, aquilo começou a me afetar. Uma coisa que eu não ligava começou a me incomodar. Mas por quê? Pressão psicológica de outras pessoas. Entendi. E a sua autoestima, desde o começo do tratamento até agora? Você passou por altos e baixos? Como é que foi? Olha, eu não tive aquele processo que a maioria das mulheres tem de perca do cabelo, porque eu já acordei na UTI sem o cabelo. Então, eu não tive aquele tempo de ver o cabelo caindo. Eu falo que é... Eu creio que é o momento em que a ficha cai. Que você vê que é realmente... Todo aquele pesadelo é realidade. Aquele momento que você pega a quantidade de cabelo na mão e fala, opa, tá acontecendo realmente. Não é fruto da minha imaginação. Eu creio que seja essa a sensação. Então, eu não passei por isso, por essa fase. Eu já fui jogada direto na fogueira, eu falo. As minhas sessões de foto da gestação do Antônio são eu de cabelo curtinho. E eu adoro aquelas fotos. Eu acho incrível. É, e esse... O autoconhecimento que faz com que você consiga passar por isso com muito mais tranquilidade do que se você não tivesse. Porque você não se abala muito com... com aquilo que as pessoas falam, né? Pode até doer no primeiro momento, mas rapidamente você elabora ali e consegue passar com mais serenidade. O seu Instagram é uma aula de vida. falando sobre morte, às vezes, mas é uma aula de vida, uma aula sobre a morte também, né? A gente tem que falar sobre. A gente não precisa fingir que não vai acontecer. Imagina se a gente soubesse a data, a hora, a forma, do quê. A gente não ia viver. É, eu, assim, eu entendo que cada um tem a sua crença e tal, mas, pra mim, eu acredito que tudo continua depois. É só uma perca das vestes, né? Física mesmo, então, eu consigo encarar a morte de uma forma mais positiva. Isso daqui é só uma casca. Só uma casca. Só uma vestimenta, né? Mas o que eu acho que é a única coisa, assim, que dói mesmo é a gente ter que falar tchau fisicamente de pessoas que a gente ama. Fisicamente, né? Mas a gente vai estar sempre unido pelos laços de amor que são eternos. Com certeza. É o apego, né? É o apego. É o apego. A gente não trabalhar esse apego. Eu tive que trabalhar isso. Porque eu tive que deixar os meus filhos longe. Então, foi uma situação complicada. Eu fui julgada. Como que você pode? Você tem que ficar perto deles. Você não sabe quando que vai acontecer alguma coisa. E eu me sentia muito culpada. Eu achava que eu não era uma boa mãe. Essa parte do Antônio demorar para falar mamãe também me machucava bastante, me afetava muito. Mas aí, trabalhando essa parte psicológica, eu comecei a ler e me interessar muito mais por livros de autoajuda, por livros de autoconhecimento. Eu consegui entender que naquele momento, o melhor para eles e para mim era esse afastamento físico. porque eu vou estar presente o tempo todo com eles. Sim. Estou lembrando aqui agora, não sei se você chegou a ver, mas há duas semanas, quando a gente tinha combinado de fazer essa entrevista e acabou não dando certo, eu postei no meu Instagram que eu falaria com você. Eu falaria com uma pessoa que está passando por uma doença terminal. E eu recebi algumas mensagens de pessoas falando que não gostam de saber porque aquilo dói muito nelas. E eu respondi mais ou menos igual você respondeu, sobre a importância da gente falar sobre essas questões para a gente justamente aprender a valorizar e a focar no momento presente, que é a única coisa que a gente tem. Que o que você tem não é uma sentença, eu posso ir muito na sua frente, qualquer um pode ir na sua frente, a gente nunca sabe quando é que vai acontecer e com quem vai acontecer. Mas vai acontecer com todo mundo. Eu gosto muito de dar um exemplo que muita gente não pensa. Quantas pessoas que dormem e não acordam? Todos os dias, um monte, milhares, né? Mas nem por isso a gente tem medo de dormir à noite. Aham. É estranho eu falar isso porque eu perdi a minha avó materna, ela ficou com mal de Alzheimer por 10 anos, e ela dormiu e não acordou. Na hora que eu lembrei disso, que eu vi isso, eu falei assim, gente, ninguém em sã consciência fica ah, eu não vou dormir à noite porque eu posso não acordar. Aham. Você dorme. Então a vida tem que ser assim, você não tem que ficar com medo de viver achando que amanhã você não vai ficar vivo. Você tem que continuar. E essa ausência de medo de viver tem certeza que é o que faz você viver muito bem, né? Na certeza de que você está dando o seu melhor todos os dias, né? Na esperança de poder reencontrar os seus filhos. Fiquei muito feliz com essa notícia de que é só fechar a ferida e você vai poder conviver novamente com os seus filhos no dia a dia. E aí eu acho que realmente essa convivência com os seus filhos é o que vai fazer você ganhar uma força extra, né? pra continuar nessa sua caminhada aí. É o meu remedinho. É o remédio, com certeza. Só quem é mãe sabe, né? Como é que funciona esse remédio que cura tudo. Uhum. Com certeza. Bianca, eu falaria com você mais o dia todo se pudesse, porque eu aprendo muito com você. Eu te sigo, acompanho tudo que você posta no seu Instagram. E eu te convidei justamente por achar que você tem que agregar... Você agrega muito na vida das pessoas. Traz reflexões, né? Muito importantes. E eu vou pedir pras pessoas... Vou deixar seu Instagram aqui. Vou pedir pras pessoas irem lá conhecer a sua história. Te agradeço demais por você ter disponibilizado esse tempo com tanta gentileza pra falar pra gente o que você tá passando. E eu deixo as portas abertas pra você, se quiser voltar em algum momento, falar sobre alguma outra coisa que possa agregar na vida das pessoas. Esse espaço aqui é totalmente terapêutico. E eu tenho certeza que você pode contribuir com a terapia de muitas pessoas. O objetivo é esse mesmo. Porque eu falo assim... Que eu aprendi a transformar a minha dor em amor e doar ele. Quando a gente doa, a gente não perde. Quando a gente divide, a gente não perde. A gente multiplica. Uhum. Então, foi uma forma que eu encontrei de encarar a situação e lidar da melhor forma possível. Então, eu senti que a partir do momento que eu me libertei e consegui entender que o meu propósito é esse, tudo mudou. Eu vou até deixar a indicação de um livro aqui, que você falou de transformar a dor em amor. Foi um livro que transformou a minha vida de verdade. É um livro psicografado do irmão Ivo, que chama O Amor Enxuga as Lágrimas. Que é justamente isso. É você transformar toda a sua dor em amor. Quando você faz isso, as suas lágrimas são secadas. Então, Bianca, muitíssimo obrigada, viu? Obrigada a Deus. A gente continuou se falando aí. Eu fiquei muito lisonjeada de conhecer uma pessoa como você. Ah, eu que agradeço. Essa oportunidade de estar divulgando. Uma doença que muita gente não sabe. É uma doença silenciosa. E muito agressiva, infelizmente. Então, a gente tem que ficar esperto a sintomas mais sutis possíveis. Obrigada, viu? Nada, obrigada a eu. Esse foi mais um Conversas Terapêuticas. Espero que você tenha gostado e aprendido muito com a Bianca também. Vou pedir mais uma vez para você que não está inscrito no canal, para você se inscrever, curtir, comentar e compartilhar. Porque vai chegar para mais pessoas que estejam precisando, talvez, de acessar esse conteúdo. E ganhar aquele fiozinho de esperança que, às vezes, falta para quem está sofrendo de alguma doença, como depressão, por exemplo, transtorno de ansiedade, que é o que a gente mais fala aqui. Esse foi mais um Conversas Terapêuticas. A gente se vê no próximo episódio.